Música Deputado comandante Dan destaca a necessidade de plano emergencial para o Amazonas diante dos números da violência revelado pelo Anuário da Segurança Pública divulgado esta semana. De acordo com o Anuário, o Amazonas é o terceiro estado mais violento do Brasil, com uma taxa de mortes violentas intencionais de 38,8 por 100 mil habitantes, atrás apenas do Amapá e da Bahia. O número de mortes violentas está acima da média nacional, que é de 23,4 por grupo de 100 mil habitantes. O deputado comandante Dan explicou que diante desses números, sozinho o Amazonas não conseguirá superar a crise que atravessa, que tem como fato gerador o avanço do crime organizado e do narcotráfico. Os dados do Anuário apontam ainda Manaus como a 23ª cidade acima de 100 mil habitantes mais violentas do país, com uma taxa de 53,4. Se considerada apenas as capitais brasileiras, a amazonense passa a ocupar o terceiro lugar no ranking das mais violentas, atrás apenas de Macapá e Salvador. Comandante Dan aponta a necessidade da implantação de programas de defesa social e presença estatal, onde os focos de violência são maiores. Presidente da Comissão de Segurança Pública da Casa, o parlamentar destacou ainda a necessidade de ampliar o contingente das polícias, uma vez que o efetivo atual está defasado e não supre a demanda do Estado.